A história aí de Caju me distraiu, né? Mas eu tenho que cuidar dos meninos, tô tão preocupada com a Angelina. Eita, ela vai jantar fora? Vai jantar com o seu Félix, sabe, meu pai? Mas alguma coisa eu tenho que fazer por esses meninos. Tu não quer ir comigo, não, Isidoro? Eu? Fazer. Sábado tem ação global. Eu vou levar a Leozinho pra fazer aplicação de flúor, pra teste de visão, pra cortar o cabelo. Então tô dentro. Ai, Montanze, eu aproveito e tiro até uns documentos que eu tô precisando. Eu vou levar a Angelina também pra receber orientação, né? Sobre saúde, alimentação. E o melhor, Isidoro, tudo de graça. De graça? É. Coisa boa! Pera lá, hein, Débora, minha filha, querida? Você tem certeza que a sua irmãzinha vem pra esse jantar? Absoluta, né? E a sua ex, sua... A coisona, ela vem ou não vem? É claro que vem, é claro que vem. Olha, nosso futuro depende desse jantar, hein? Acabou-se a miséria. Nós temos que fazer o nosso melhor. Não, eu sei. Eu já preparei o papel de irmãzinha arrependida que descobriu que tem uma família super legal. É ela. Qual das duas será? Vou eu ou vai você? Eu e você, né, pai? Vai! Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. Muito bem, Félix. Aqui estou. Pita de Cássia, seja muito bem-vinda à minha casa. Você não imagina como eu estou feliz em te ver. Essa é a Débora, a minha outra filha. Muito prazer, eu tenho muito prazer em te conhecer. A Angelina já deve estar chegando. Só quero ver como ficou esse comercial aí. Fica tranquilo, fica tranquilo, Chapãozinho. Você vai ver. Nosso glorioso múltiplo da escolha Ernesto Ribeiro está bem representado pelo casalzinho. É, agora não adianta ficar lamentando a derrota, né? A gente tem que torcer para esse comercial aí. Tá bom? E valorizar a escola. Vocês vão ver, vocês vão ver. Só chega a hora do intervalo que o show vai começar. Ai, não vejo a hora de ver o comercial da nossa escola. É, eu também. Você não me parece muito animado, meu caro. Ficou bom o nosso comercial? Ficou. Ficou. É claro que eu fiz o exame de DNA para confirmar, né? Mas infelizmente eu perdi o lado. Mas eu posso providenciar outro se você quiser. Eu soube que ela foi criada por uma mulher chamada Conceição. Ela vem ou não vem, Félix? Mas é claro que ela vem. Ela só deve estar um pouco atrasada, é isso? Por que será que tudo que sai de sua boca parece ser mentira? Débora, liga para sua irmãzinha e pensa para ela se apressar, por favor. Mas, pai, ela não tem... Débora, liga para sua irmãzinha, vai. Eu vou. Eu estou até preocupada, né? Com a minha irmãzinha. Eu já volto. Elas se dão muito bem. Elas se adoram. Rita, apesar de acharmos vários problemas, eu sei, mas eu quero te dizer que o tempo que nós ficamos juntos foi muito intenso para mim. Muito. Você não vai embrulhar o meu estômago antes do jantar, vai. É ela. É minha filha. Você está nos deixando inseguros, Franklin. É, você não se parece muito confiante no comercial. Não ficou bom? Não, não é isso. É que... Bom, vocês sabem como é que é, né? É muito pouco tempo para gravar e... Eles não são atores profissionais. Tudo isso atrapalha. Ah, vai começar. Um bom colégio precisa ter qualidade de ensino, professores preparados, espaços de lazer e de estudo. Mas o que faz um colégio ser bom de verdade são os seus alunos. Oi, gente. Meu nome é Kiara. Estou aqui para dizer que Múltiplo Escolha Ernesto Ribeiro rola muita energia gracinha. E eu sou Andrés Capadelli. E quero dizer que esse colégio tem tudo a ver comigo. Aqui eu tenho espaço suficiente para expressar a minha gratididade, a minha liderança e o meu carisma. O Múltiplo Escolha Ernesto Ribeiro sempre soube valorizar o meu talento. Vem, vem comigo, vem. Múltiplo Escolha, Múltiplo Escolha. Múltiplo Escolha Ernesto Ribeiro. A arte de ensinar com amor. Bravo! Eu não falei? Não ficou o máximo, galera? Ah, eu sou um artista, né? Opa! Espera aí, deixa que eu atendo. Já estou aqui. Não, espera. Tudo bem. Pode abrir. Pronto, Débora, eu vim. Qual a grande surpresa? Alguém fala alguma coisa? O que está acontecendo? Angelina, eu queria que você conhecesse Rita de Cássia. Rita de Cássia, essa é sua filha Angelina. Angelina, essa é sua mãe, Rita de Cássia. Relax, now. And just...